Oi galera, estamos aqui, eu e o Eval, a motorista aqui, que vai levar toda essa estrutura aqui montada Olha quanta coisa entrou no caminhão, olha quanta coisa que entrou nesse caminhão Se liga, olha, notado, essa aqui é a preparação para o recorde do dia 30 agora desse mês aqui de julho, 2017 Então olha o que foi inventado, quem inventou isso, vocês tem que bater mesmo, bater, bater Olha, Amador Bom, aqui está mais de 30 metros de comprimento a mesa, ela vai ser montada lá no local, ela está pré-montada aqui Agora esperamos que funcione e vocês gostem, viu? Bom, espero que dê tudo certo, né? Porque quem inventou isso aí, vocês tem que, ó, dar só porrada nele, viu? Não é não, Eval? Isso aí, isso aí, Amador, estamos juntos, mais um recorde aí Mais um recorde, vamos ver o que vai dar, um abraço a todos, porque não tem Amador aqui não, né, fio? Oi, Loco! Oi, Loco!